Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Hipnotique Eu decidi fazer um vídeo só pra aquelas perguntas que eu fiz no Instagram Eu fiz assim, quem é aqui do Youtube Quem é aqui do Youtube que não frequenta o Instagram por preconceito Sei lá, que tem o seu grupinho aqui Alá, fechou a luz, o Alan ficou feliz agora que a nuvem fechou o sol A gente continuou porque eu tenho meu brilho próprio E aí gente, foram muitas perguntas no Instagram que eu pedi pra fazer antes da gravação Aí como ficou muita coisa, muito assunto e tudo são coisas que eu posso arrematar aqui nesse vídeo mesmo Então eu vou fazer um vídeo só pra isso, tá gente? Vou falar mais ou menos rapidinho, responder rapidinho E separei os que vão render mais um vídeo que seria longo, separei pra fazer outra hora O Lucas falando, eu queria muito um tour mostrando o design da tua casa Então, eu gravo assim, campo aberto e tal Mas eu não vou fazer um tour, ah, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui nananina Tem muitos quadros, muitos livros, muitas coisas, mas são coisas pessoais E eu acho que, não sei Acho que se vocês juntarem aí para um pouquinho Tem vários ambientes da casa nos vídeos, dá pra ver direitinho Então é isso, Lucas Mas assim, eu fico meio sem graça de fazer um tour, um vídeo só pra isso, entendeu? Aí, o Ricardinho falando A importância das influenciadoras nas vidas das pessoas É benéfica sim ou não? Eu acho que não precisa ser um tema de vídeo que ele fala aqui Mas, eu acho o seguinte Vocês têm que saber que A gente grava isso aqui, não sei, não conheço outras pessoas Pra falar pelos outros, mas falo por mim Eu tenho uma vida normal, gente A gente, como todo mundo, acorda de manhã bem cedo Leva as crianças, aliás, acorda seis horas da manhã Leva as crianças na escola Como todo mundo Todo mundo tem sua rotina diária Quer dizer, a maioria Então, não fique criando uma coisa por trás daquilo Idealizando tanto uma pessoa que você segue Ou que você seja fã Porque, às vezes, você pode criar muita expectativa E depois, aquilo tudo não é bem aquilo que você imaginar Eu sou assim desse jeito, gente Se você for encontrar na rua, eu sou assim também Vocês nunca vão ter uma surpresa Fiz questão de ser assim De mostrar esse jeito mesmo De não ficar retocando foto no Instagram Nem nada, só pondo filtro e tudo mais Porque, justamente, eu acho uma mentira Se você me encontra e fala Nossa, não é nada daquilo que eu tava imaginando Então, não fica criando muita expectativa E nem idealizando a vida daquela pessoa Porque, por trás das câmeras Ou do Instagram, ou de qualquer lugar Ela pode mostrar uma coisa que No dia a dia, não é aquilo Então, não fica criando isso Uma expectativa pra sua vida E achando que sua vida é uma droga Que você não faz nada Que você não viaja Que você não sei o que Que nananã Foca na sua vida Usa as influenciadoras Pra aquilo que te faz bem Agora, começou a se sentir mal Querendo a vida daquela influenciadora Ou eu quero aquele corpo maravilhoso Da blogueira XYZ De academia De, né De fitness Blogueira fitness Que vai ser impossível Ou aquela dieta que você nunca vai conseguir fazer Não fica criando muita expectativa Porque depois é uma decepção muito grande E você pode até deprimir Só quero, assim Passar o recado aqui Que não é um mundo tão diferente Do de ninguém É, a gente tá aqui, né Na terra A gente vive aqui Sabe mesmo? Então não adianta vocês ficarem achando Que é uma coisa sobrenatural Porque não é Já digo aqui O André pedindo mais vídeos de homens Já tô vendo como eu faço isso no site De pôr uma coluna só masculina Pra vocês Independente do assunto A André Ela é ótima colaboradora Aliás, André Você é ótima colaboradora minha, né Queria mandar um beijinho pra você Porque realmente Você por direct me dá altas dicas Ela perguntou quem teve a ideia Do criar o Pinotique O conteúdo todo era meu Só faltava o nome E quem deu o nome foi meu marido Na verdade era oi Pinotique Oi Pinotique Eu achei melhor em francês Que eu acho mais bacana Mas realmente A ideia toda Do conceito todo Desse canal e tudo Era um site, na verdade Que eu ia pôr as dicas Que eu tinha pra mim Que eu fazia Falava sempre pros outros Ajudava os outros E todo mundo Ah, você não queria um site Um blog, sei lá o que Eu não sabia nem por onde começar E os meus filhos encheram meu saco Até que conseguiram me fazer gravar um vídeo Que foi ótimo Que no fim Eu me dei super bem Com a câmera Acho que agora é a melhor amiga Gente BFF A Miriam falando Como comprar o kit Como tomar o kit da beleza O sono das princesas Tem uma matéria lá no site Sobre isso Tem outro vídeo também Sobre isso Então eu cheguei à conclusão Que as três Eu cheguei é bom Mas assim Tem um combo que é Melatonina Tem a Mina E 5HTP Que faz você dormir super bem Acho que ela tá perguntando Porque aqui no Brasil Vende tudo separado Se fosse pra mim Assim Se eu quisesse Acabassem o meu Que eu trago às vezes de fora Um bom médico Consegue pedir manipulado pra você Isso é tranquilo Porque não tem nem receita Não é nada demais Isso aí é liberado Não é uma coisa Que não possa vender Tá? É só mais difícil De ter Nessas farmácias Normais Do dia a dia Que a gente Tipo Vai começar O fighting Gente Vai começar outra corrida Aqui atrás de mim Que eu tô gravando Num ponto Que as cachorras ficam aqui Vamos ver se acontece de novo Não vou nem falar A Tati perguntando Se eu tomo alguma vitamina C Ou se tomo E é o seguinte Eu procuro tomar A mais pura E menos química possível Tem várias frutas Que tem E assim Tem Se você tomar Tem suco de laranja Tem kiwi Que tem um alto índice De vitamina C Tem várias frutas Que tem uma vitamina C Bem concentrada Mas Como o dia a dia Corrida Às vezes Não tem lá Aquele tanto certo Que tem que tomar Eu procuro tomar A vitamina C Menos química No caso aqui do Brasil Se você achar Uma Tem umas farmácias Que vendem Umas importadas Boas De vitamina C Procure com Um embaixo Escrito o seguinte Rose hips Por quê? Ela vem com uma camada Que vai proteger seu estômago A vitamina C Ela é extremamente ácida Gente A gente passa no rosto Você percebe Então o que acontece Muita vitamina C Você já tem lá Um por cento de ácido O seu ácido do estômago Que pode acabar com tudo Enfim Rose hips Que são essas Embaixo É só um adendozinho Que você vê às vezes Em certas vitaminas Que ela é menos corrosiva Então quem tem problemas De gastrite Dor de estômago A vitamina C Às vezes é muito ácida Então é sempre bom Com esse Com essa observação Caso não tenha Olha Às vezes eu tô sem aqui Eu mesma tomo aqueles O Targifor C Eu tomo ele Efervescente Que eu adoro Que tem aspartato de arginina Que dá um Uma boa De uma levantada No final de tarde Ao invés de tomar um café Um Targifor C Querida Cinco minutos Você tá nova É Gente Eu não sou paga por ninguém Tá Já tô com medo Assim De acharem que eu sou paga Qualquer hora eu vou ter As vitaminas hipnotique Fiquem tranquilos A Renata falando se eu tenho Alguma dica sobre creme Debaixo dos olhos Então é o seguinte Muito difícil tirar a bolsa Embaixo do olho Ou você tem problema De retenção de líquido Que a gente acorda Com aquela bolsa aqui Ou às vezes até gordura mesmo Que vai se acumulando Então é bom pesquisar Mas se for uma bolsa Vai ter que tomar muita água Porque assim Por mais que o creme Esteja lá escrito Ai é Anti Anti Bolsa né Isso e aquilo Ele pode até fazer um favorzinho Ali ele tem cafeína Ele tem alguma coisa Que vai acelerar E vai tentar tirar Drenar isso aqui Mas quando minha filha Se acordou inchada Ferrou E se vai mexer ainda Outro dia eu fui mexer Não virou uma vala aqui Que só por Deus Juro por Deus Eu deveria ter ficado inchada Mas assim Coisa de Imagina assim Tá muito inchada Coisa que desinflama Toma muita água Chá de hibisco Faz aqui Aquela Com água gelada De chá de camomila São coisas O gelo Ele intensifica aqui E faz uma drenagem Com o seu dedo mesmo Pra cá Tem uma coreana ótima Aqui no Youtube Que ela ensina várias massagens E que são ótimas Pra esse tipo de coisa Mas creme específico Eu não tenho Assim Pra te indicar Ou a base de cafeína Que você pode até tentar Mas eu não Outro dia eu passei Um de chá Cafeína 2% puro Daquela arranca Eu tinha comprado Umas gotinhas E fiquei lá drenando Não mudou nada A Maria Isabel Pedindo o vídeo Da casa também Já expliquei aqui Por que eu não faço Tenho um pouquinho De vergonha A Josiane Um beijo Pra você que falou Do meu vídeo Que adora E ela também perguntou Quais são os itens De grife Que estão Na sua wish list Olha Se eu pudesse Se eu pudesse Mesmo Tipo assim Ai putz Nossa Eu vou gastar Sem pensar Eu compraria assim A rodo Mas a rodo Mesmo Tipo muito Eu compraria Gucci off-white Porque são coisas Que são muito caras Assim E coloridas E que eu sei Que a longo prazo Eu não vou usar tanto Mas assim Gucci eu passo mal Cada vez que eu entro E eu tenho vontade De comprar Praticamente Tudo Ali Isso seria Meu wish list E as coisas Da off-white Os bores de renda Que ele faz São maravilhosos Assim Compro algumas coisas Pontuais Mas gostaria de Sabe aquela enfiada Do pé na jaca Assim Aquela Que você dá Que você tem até dor Então eu não queria Ter essa dor Então eu não faço Logo fica lá Fica lá No meu wish list E ela pergunta Cinco personalidades Que me inspiram De verdade gente Eu posso estar Falando besteira aqui Mas eu não tenho Cinco pessoas Que me inspiram Tem de cabelo E estilo Tem aquela Tilda Swinson Que eu amo Que realmente Quando eu tinha Aquele topete maior Eu gostava muito De olhar o estilo Dela e tudo mais Quem mais E assim Eu não O resto E o cabelo Parou ali Porque ela também Eu cortei o meu Platinei Agora eu fiquei perdida De inspiração Também não dá tempo Não A gente vai lá No engato primeiro E vou Mas eu posso estar Esquecendo com certeza Mas assim Não sei Não sei te responder agora Aí o Henrique Perguntando Shopping ou museu? Tá difícil né Henrique? Também perguntinha né? O shopping é o shopping Querido Vai comprar coisa Tá E aí agora Se quiser que eu finja E fale que eu sou Super Só vou em museu Gente Quando eu vou viajar Nossa Não tem aqueles Que você fica puta Falando Gente Será que eu sou tão Tão consumista assim Que a pessoa Passou em um museu A outra fez O circuito inteiro Aí fica falando Você foi na exposição tal Na exposição tal Tal Você não foi tipo Em duas E olha lá Mas sei lá São coisas diferentes Assim Tem museu que é delicioso Maravilhoso Você fica horas E tudo mais Depende muito da exposição E shopping É aquele dia que você está Tacado Que você quer um negócio Mas assim Se falar Eu gosto de ir para o shopping Eu treino todo dia Basicamente dentro de um shopping E eu não vou no shopping É muito mais difícil eu ir Sei lá Eu vou pontual Para comprar alguma coisa Para o shopping Na coisa de Literal De compras Acho que eu estou aí 50, 50% Não dá A Samara Perguntando Fabi Faz indicação de base Com textura leve E acabamento natural Que sejam fáceis De comprar no Brasil Eu vou falar aqui As que eu mais confio Que é a Tracta A Vult Que eu acho legal E aquela Latica Que é um BB Cream Que para mim Funcionaria tranquilamente Como base Essas três Assim De olho fechado Acho que muito mais Assim com pele Eu gosto mais da Tracta Até E a Ruby Rose Que não experimentei A base deles Mas parece ser interessante Assim Matéria-prima Que eles trabalham Eu achei bem interessante Então essas são As mais baratas Assim E que eu confiaria A Dylos Eu acho assim Para corretivo Para base Nunca experimentei Para te dizer O Gru Que eu não sei o nome dele Qual o seu lip balm favorito Perguntaram para a Mai também O dela Ela me responde Com o Lidia Koga Gente Eu desporto Que tem petrolatum Aquilo Para mim é o seguinte Eu uso O da Bioderma No dia a dia Ou da Bioderma Mas também aleatório Poderia ser outro Que tem um pouquinho De proteção Ou quando está muito Ressecado mesmo Eu uso O Bepantol Pomada O creme E passo E em cima Do batom até E às vezes Eu uso Manteiga de cacau Mesmo Direto na boca Agora O que anda na bolsa É esse Ou o da Clarin Que é um azulzinho Que é maravilhoso Que ele reconstrói E no meu caso Na minha idade Eu preciso de muita Reconstrução aqui Aí o Elder Perguntando Pedindo para eu fazer Uma Tipo uma entrevista Com o pessoal Que era do Mundo Mix Do começo Alexandre O Caíto Da Chili Beans Nossa Tem tanta gente Eu vou Posso pensar Uma listinha Dos que davam Mais trabalho Quem sabe Né Pra gente já Lavar roupa suja Valera laúja E tudo mais Aí ia ser maravilhoso Imagina eles Relembrando Metendo pau em mim Que eu era sargento Pra caramba Aí o Ayrton Qual o seu Passatempo favorito? Não tenho tempo Para passar Favorito No caso Eu não tenho muito tempo Mas quando eu tenho tempo Sei lá Eu fico Meu passatempo É ficar em casa mesmo Hoje em dia Sou super caseira E ficar brincando Com os meus cachorros Que eu gosto De ficar Sem fazer nada Assim em casa Que é tão difícil Ele pergunta Continua Perguntando Se eu poderia Trazer uma dermato Para falar de pele Na adolescência Posso trazer Acho meio chato Tal Porque Elas tem uma Uma coisa técnica Assim de falar Um jeito técnico Que eu não sei Se todo mundo vai entender Mas eu te digo Resumindo É o seguinte Não tem pra onde correr A adolescência É uma troca hormonal Vai aumentar a quantidade De hormônio Você vai virar adulto E tudo mais Tanto menino Quanto menina Homem Mais espinha Menina Menos espinha Por causa dos hormônios Testosterona Progesterona Mas enfim O grande ponto é A criança Adolescente Tem que começar Com aquela coisa De já limpar Muito bem a pele Fazer a sepsia Na mão Que é deixar ela Bem limpa Para poder espremer Qualquer espinha E passar sempre Uma coisinha secativa Depois Parou o ritual Da beleza A rotina da beleza Da espinha A rotina da espinha Ferrou Porque em uma semana Volta tudo E se der Limpeza de pele Se não der Faz sozinha em casa Uma máscara Uma coisa Mas tem que cuidar Não adianta Sabe Tipo desencarnar Eu era adolescente Eu espremia Tanta espinha Ninguém falava Que ia usar nada Eu espremia Eu não suportava Ver o negócio Na minha casa Eu ia espremendo Lavava bem a mão Mas eu espremia tudo Saia do médico Ai não pode espremer Até parece Que é o negócio Piscando pra mim Com a ponta branca Na hora Aí eu Acho que é o Lucas Que fala Se você pudesse mudar Algo no mundo O que seria De verdade Essa intolerância Insuportável Que tá hoje em dia E O mundo tá muito chato Tolerância As pessoas Tão ficando chatas E tá tudo chato Então os criativos Tão perdendo a criatividade A gente não pode mais Exercitar a espontaneidade E com isso Veio um bando De gente hipócrita Falsa Hoje em dia Você não sabe Se a pessoa Tá te falando Verdade ou mentira Porque é difícil Você tem que ficar Pisando em ovos Pra falar qualquer coisa Você não pode ser mais Super assim Ai Se você chegar Até pra elogiar Você tem que pensar Hoje em dia E isso tá ficando Muito chato E eu acho que é Cansativo Isso cansa As pessoas não são Mais naturais Na minha época Tinha rótulo Tudo bem que era errado Né gente Mas assim Rótulo de Ai tinha um cigarrinho Que era um Um menino negro Acho que quem não conhece isso Era um cigarrinho Fumando Que era uma criança Fumando Esqueci o nome Desse chocolate E ai você desembalava Aquele cigarrinho E comia Era um chocolate Pra criança E ai E ai Olha Um negro Criança Na embalagem De cigarro Que não é cigarro É chocolate Pra criança Simulando que tá fumando E ninguém falava nada Gente E tudo bem Sei lá Tá tudo Muito assim Eu dei um exemplo Bem assim Pesado Que tinha tudo Num lugar só Mas assim É tudo chato Hoje em dia Até o pouco Ficou chato Eu mudaria isso Eu voltaria lá pra trás Que todo mundo Era mais tranquilo Fazia menos meditação Mas falava mais as coisas Agora todo mundo Guarda pra lá E vai meditar Fazer yoga Fazer tudo Porque eu acho que não aguenta Fica tudo aqui sufocado Eu nem trouxe essa Agora eu acabei de fechar Um raciocínio na minha cabeça Tô brincando Tá gente Que medita Pessoal que medita Eu também já meditei É maravilhoso É super gostoso A gente fica realmente Super Depois é energeticamente Revigorado Tá Brincadeira O Lucas também perguntando Indica lugares aqui no Brasil Pra comprar roupas hype Tipo off-white Supreme E bape Por site O único que vende É a Farfetch Eu amo Eu sou fã número um Não ganho nada deles Nem desconto E amo comprar lá Porque é o único lugar Que eu compro Tranquila Chega em casa Visto Se eu não quiser Eu troco É super rápido Foi o que me fez Me convenceu De comprar pela internet Que eu tinha medo Agora He-sealer Que são aquelas pessoas Que revendem As coisas já usadas E algumas outras novas Na Galeria Orofino Em São Paulo Tem um monte de gente Tem uma embaixo Que é Alf Sneakers Tem um em cima Que eu esqueci o nome dele Que é muito bom Que tem bastante coisa Tem agora Essas tem as mais específicas Né? Of White Essas que você me perguntou Bape Tem bastante Tem aquela feira Que é a sold out Que acontece acho que Uma ou duas vezes por ano Que tem tudo isso Aí todos os revendedores Vão pra lá Novo ou usado Você encontra E tem que entrar Nesse mundo sneakers Que aí você fica sabendo De tudo Tem a Guadalupe também Tem a que é mais tênis Tem aquela Maze A outra que é a Pineapple Tem várias lojas Mas tem que meio que Se enfiar nessa turma Que daí você vai saber De tudo A Sônia perguntando Como você organiza Sua casa, rotina Filho, funcionário, cardá Sônia imagina Só porque eu fazia planilha Gente É assim É assim Eu faço planilha pra tudo Tá? Isso é uma coisa minha Cardápio tem cardápio Fazia antes Agora não precisa mais Porque eles estão grandes Mas fazia cardápio De segunda a sexta Almoço, lanche, jantar Fazia de tudo Pregava na cozinha Fazia Todo mundo Até do lanche deles Eu preparava pra levar pra escola Nunca deixei comer na escola É puxado Mas é uma coisa Que eu já tiro de letra Porque eu sou uma pessoa Que pensa organizado Hoje em dia Por isso que eu falo Que a pessoa que é mais organizada Sobra mais tempo Então o meu dia Começa às seis horas da manhã Acaba meia noite Às vezes tem muito evento fora Mas é uma coisa Que eu tento organizar Da melhor forma possível E ter pessoas com você Que sejam braço, direito, esquerdo Membro superior, inferior Enfim O importante é o seguinte Quem não sabe fazer Não sabe delegar Então Tudo na vida Eu sempre falei isso Não é porque eu organizava Um mega evento E trabalhava em evento Que eu era diretora XYZ Que eu não ia puxar uma grade Ou tirar Ou se a pessoa não está entendendo Eu vou lá e faço Então tem que pôr a mão na massa Tanto fora de casa Como dentro de casa Se você sabe fazer Você sabe tirar dúvida De qualquer pessoa Você sabe qual é o melhor horário Para tudo na sua casa Acontecer E as pessoas ficam Trabalham mais tranquilas E tudo acontece no ritmo Então a história De organização de gaveta De calendário De quando vai fazer obra em casa Quando não vai Férias, não férias Tudo isso E agora com mais essa história Do programa Que está super assim Mas a gente organiza Está tudo organizado Então é isso Mas aqui é tudo organizado mesmo O Donizete querendo ver O Balaco-Baco Fazendo um vídeo Dos perrengues da viagem Eu não fiz o vídeo Da viagem ainda Mas eu posso fazer um vídeo Falando da minha última viagem Com os perrengues todos Porque Gente, viajar em família É uma delícia, tá? Tem que viajar Porque aí você descobre O que é o outro 24 horas Se vocês não fizerem isso Vocês vão saber De filho, de marido De nada Inclusive de você mesma Se você é uma p*** chata Ou não Ou se você evoluiu Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso O Guga falando Qual a peça mais Antiga e mais nova Do seu closet É quase impossível De falar aqui Porque eu guardo Muita coisa Então é muito difícil Eu posso pensar E faço isso Num outro vídeo Ele também pergunta De viagem Pra onde eu nunca viajaria Isso vai ficar Num vídeo de viagem Coisa no meu closet Que eu nunca vou me desfazer O meu macacão de paetê Da Salohan Que eu acho que um dia Quem sabe Eu passo pra frente Pra minha filha Se ela gostar, né? Do estilo Seus filhos tiveram influência Do seu gosto Na Modestreet? Eu acho que é o contrário Eu tive a referência deles Na Modestreet, né? Eles me apresentaram Muita coisa Principalmente meu filho E daí eu segui sozinha Mais grande influência Foram deles Eu já sempre fui Assim, do tênis Mas não de marca Ele me influenciou Nas marcas Um vídeo sobre Peso da cobrança social Familiar Sobre relacionamento Sou muito cobrada Por morar sozinha Camila desencana, fofa Eu morei sozinha Dos 19 aos 30 Pelo, assim Meu pai Todo mundo Super ok Vou morar sozinha E acabou Não tem que ter Cobrança social Você não tem que casar Com tantos anos Você não tem que sair de casa Só porque você casou O que tem morar sozinha Mesmo que sua família More na mesma cidade Isso aí é tão, pra mim Fora de contexto Alguém obrigar Que não existe Eu acho que assim Filho fica na casa se quiser Porque, né? Porque é cômodo Óbvio Se ele quiser o canto dele Eu sempre quis o meu canto Desde os meus 15 anos Meu quarto era o meu canto Praticamente Na minha casa O que tem morar sozinha? Precisa casar Pra morar sozinha? Precisa casar Pra morar junto? Tudo isso eu acho que é Esquece Não é porque é só turma De amiga Todas tão casando Tendo filho Sei lá o que Que você precisa Seguir a mesma coisa É sempre assim Você vê meio que Todo mundo ao mesmo tempo Fazendo as mesmas coisas Gente, para com isso Já era já E muito menos da família A família tem que ver O que é melhor pra você Óbvio que os pais Nunca querem que saia de casa, né? Obavilos Eu saí, né? Não sabia Não tinha filha Não sabia como que era Playlist por favor Tem lá no Spotify Já falei Tem várias playlists Tudo que começa com FK É Tem lá FK alguma coisa É playlist montada por mim Por mim Mate Alguma coisa que eu não sei Chama blogueirinha de merda Para gravar Seria hilário Com certeza Eu acho que eu ia morrer De rir Não ia conseguir nem gravar Adri falando Faz ranking de comida de São Paulo Cinco melhores burgers Cinco melhores japas Vou fazer um vídeo só sobre isso Só te falo que a melhor feijoada Tá nudinho Sá, gente? Isso é a melhor que É a única que é a melhor que a minha Camila de Castro Vejo umas bugueiras usando vestido Com meia preta Bota tênis de inverno Umas ficam bonitas Outras estranhas Eu não gosto Pra mim Pra mim, né? Não sei as fotos que você está tendo Como referência A Klein falando de novo Qual a tua relação com familiares e amigos Ajuda as dicas Que passa pra nós Foi por isso que eu comecei tudo isso Porque eu era uma fonte Assim Que eles iam sempre perguntar Amigos Às vezes Escutam Às vezes não Família é mais difícil, né? Que você sabe que Santa da casa não faz milagre A Sandra perguntando Se eu tenho alguma formação acadêmica Tenho Sou formada em turismo Na Imbimorubi E às vezes parece que já fez Gradação em farmácia Gostaria muito Mas infelizmente não Minha médica às vezes fala Que eu deveria trabalhar De assistente dela Ou fazer pós, né? Já pensou? Não ia acabar nunca O Bella Thor falando Sobre vídeos de casais De moda masculina Vou fazer Adoro você também Obrigada O Everton falando Gucci ou Salohan? Neste momento Gucci Mas é porque Eu já tenho O bastante As coisas pontuais Que eu queria da Salohan Mas onde eu passo mal Mesmo hoje em dia Na loja É na Gucci Procedimentos de beleza No rosto Que eu já fiz O Fotona Que é o mais fácil Já fiz Botox Ainda faço Já fiz preenchimento Pra umas coisas Que eu tinha Do queixo Da minha cirurgia Com 18 anos Quando precisa Também faço Eu não tenho problema Nenhum Algum desse Mas nunca fiz De puxar nada Tudo que isso Que eu tô fazendo É pra evitar A puxada Final Que uma hora Sei lá, né? Vai que Aqui que tem também Se puxar, puxou Gente, deu Só duas puxadas Por vida, hein? Já me falaram isso Fernanda perguntando De Qual o segredo De você ser tão focada Na sua alimentação E treino Eu acho que é a idade mesmo Você vai E eu sempre fui meio assim Eu sou focada Nas coisas Se eu boto na cabeça Acabou Eu botei na cabeça Aquilo vai Pode pôr Tudo que tiver na minha frente Se eu falar Que eu não vou comer aquilo Eu não vou beber aquilo Eu não vou Então é uma questão De força de vontade Eu não fico sofrendo Por isso Nada disso E o treino É porque eu amo fazer mesmo Porque me dá uma Sabe? Arejada Mental A Elie Souza falando Alguma mulher já deu Em cima do seu japinha Qual foi Ele é chinês Qual foi a reação dele Ele fica sem graça Porque ai dele Bom, elas tem medo de mim Então elas olham pra minha cara E tipo Nem chega Porque se chegar Eu já cheguei Elas vêm com a farinha Já fui e voltei com o bolo Com o resto Com tudo Não vem que não tem Entendeu? Eu não gosto que mexa com o que é meu Mexesse antes Quando eu estiver solteiro Eu não mexo com o marido dos outros Então eu não venho mexer com o meu E se eu fui bem aceita Na família dele Fui Era uma família chinesa Super assim Tradicional A mãe dele me achava Meio brava no começo Mas eu fui Ele Fui conquistando aos poucos Mas eu amo a família deles Eu acho que eu nasci No lugar errado Era pra ser chinesa Fora ser youtuber O que você faz? Aí é bom Você não tem nem por onde começar Mas eu faço E fazia mais Agora eu faço menos Ajudo mais Em planejamento de marca E consultoria de marca Posicionamento Hoje em dia chama branding Sou uma pessoa que traduzo As tendências As coisas As referências Pra esses clientes Em função de um planejamento E posicionamento de marca É mais ou menos isso Entendeu? Mais ou menos Ela também pergunta Você tem muitos conhecidos No meio artístico Como se deu isso? Tenho bastante gente conhecida Mas não uso ninguém aqui Pra gravar Que eu tenho meio vergonha Tá no comecinho ainda, né gente? Mas eu conheço bastante gente Sim E acho que é de vida De trabalho De tudo, né? Aí ela Nossa, sente Ô Eli Eu vou fazer um vídeo Só pra você, querida É Sobre adoção Homossexualismo Depressão Periguetismo Exibicionismo Sugestão Vou fazer vídeo Sobre isso, sim É O João perguntando Da meu lado Mãe Sou super mãe Zona mesmo Leonina Daquelas na veia Sou super assim Com a minha cria E com os meus E O cabelo vai ficar Pra outra hora O cabelo platinado O vídeo de cabelo Enfim Essas coisas todas E o resto Que eu não falei aqui Gente É porque vai virar vídeo Mesmo Que eu falei Esse vídeo foi longo Pra caramba Mas acho que vocês gostam, né? Então vamos lá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Quem quiser Curte, comenta, se inscreve Ou entra lá no www.hipnotique.com.br Ou no Instagram Que agora é Arroba Hipnotique Ou no Fabiola Cassim Pra você ficar Over Fabiola Que é Arroba Fabiola Cassim Tá bom, gente? Então é isso Um beijo Tchau 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 Tchau